Salve, salve! Galerinha, Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World Iceborne É isso aí galera! Bem, tô aqui presente trazendo pra vocês aqui as 5 armas aqui mais top, né? É, LBG aí mais top para ser utilizado com munição normal galera, né? Em minha opinião são 5 fuzis arcos que eu utilizava aqui bastante aqui, né? Até chegar no primeiro, né? Lá no topo lá, no primeiro lugar que eu tô utilizando a partir de agora. Então são os 5 fuzis arcos aí com munição normal que eu utilizei aqui bastante no jogo galera, né? Vou tá falando aqui desses fuzis arcos aqui, então eu cataloguei e escolhi 5 fuzis arcos aqui Que eu utilizava mais aqui e... A gente dá uma brincada bem bacana com esses fuzis arcos. Beleza galerinha? De minha opinião, viu? E vamos lá! Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha que eu puder compartilhar meu trabalho Chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal, se inscreverem. Eu agradeço de coração galerinha, eu agradeço de coração. Bem, vambora! Vamos começar do quinto lugar em diante. Mas antes disso, deixa só eu refazer aqui minhas munições. Pronto. LBG munição normal. Pronto. Vamos começar pelo quinto em diante, galera. Pelo quinto em diante. Vamos lá! Em quinto lugar, nós estamos utilizando aqui... Eu utilizava ele bastante aqui. É o Lima Fulgana Ruina. Esse belo fuzil arco aqui. Que eu cheguei a utilizar ele bastante tempo aqui. Né? O Lima Fulgana Ruina. Que a gente faz uma junção de partes da Lunastra com o Nerd Gigante. Aí tem o Lima Fulgana Ruina, galera. É um fuzil arco com bom ataque. Ele tem aqui um ataque aqui. Vamos ver o ataque dele. Tá 351. Mas com a minha build foi pra 359. Na ataque normal dele, 351. Raridade 12. Tem... Com a minha build tá em 359. Ele tem... É... 30% de afinidade. Tem um desvio alto, né? E o modo de personalização. Que foi aquele modo ali que eu deixei. Tudo alcance próximo, galera. Tudo alcance próximo. Ele é um fuzil arco. Com... A habilidade dele ali é regeneração veloz. Nível 1. Isso é bem bacana. Ele tem dois engastes ali. Esse aqui eu não fiz melhoria nenhuma. Né? No... No... Eu não cheguei a fazer melhorias lá nas terras guias. Então ele não tem melhoria. O ataque dele é esse ali. É... Já vem com dois engastes nível 2. E a munição que eu utilizava bastante nele era a munição normal 2. Tem capacidade pra 4 tiros. E é disparo rápido, galera. Muito bacana aí. Bem bacana. Dava um ataque muito bom aí. Pra munição aí normal. Né? Ele também utilizando munição normal 1. Mas o nosso objetivo é utilizar o normal 2. Que dê um ataque maior. E também munição normal 3. Que ele dá ali capacidade pra 2 tiros, né? Mas eu utilizava somente munição normal 2. É... Também munição exaustiva. Que tem ali disparo rápido. Munição cortante com recarregamento automático. Então esse aqui é o fuzil arco aqui. Lima afogando a ruína. Que a gente, né? Faz aí de partes da Lunastra com o Nerd Gigante. Então munição normal aqui. A build vai ser a mesma pros 5 fuzis arcos, galera. Os 5 fuzis arcos. Então, ó. Ele não tem recuo. Isso é muito bom. Por isso que eu quis botar ali. Né? É... O recarregamento dele é rápido. Por isso que eu quis botar. Sem supressão de recuo. Pois ele não tem recuo. O bom desse fuzil arco é esse, ó. Não tem recuo nenhum. Então... Isso ajuda demais. Fora que o carregamento dele é rápido. Munição normal 1. Tá aqui também. Sem recuo. Carregamento rápido, né? Ele também utiliza munição aqui normal 3. E aqui já deve ter um recuo. Já tem aquele recuozinho, ó. E o carregamento também é rápido. Mas só tem o recuozinho. Então tá aqui. E mais o que a gente pode estar utilizando? É... Munição cortante. Não tem recuo. Que também é bem bacana. É recarregamento automático, ó. Isso é bom, galera. Como vocês podem estar vendo, a habilidade, ó. A habilidade ali de regeneração de vida tá funcionando. Entendeu? Isso funciona conforme a gente vai atacando seguidamente o monstro. Então... A munição cortante é bom pra isso, ó. Olha só. Se vocês perceberem, ó. Olha lá, ó. Regeneração de vida funcionando. Bem bacana. Então... Esse aqui eu deixei ele em quinto lugar, galera. Utilizei bastante esse fuzil arco aqui. Para as munições aqui normais. Vamos agora... Para em quarto lugar. Quarto lugar, galerinha. Fuzil arco aqui com a munição normal. Temos aqui o Drago Tiro da Saf. O Drago Tiro da Saf Giva. Ele tem um ataque maior, né? Do que o Lima Folgama na ruína. Sendo que o Lima Folgama... Eu não fiz melhoria na Terras Guias. Né? Provavelmente deveria ficar... Eu acho que se igualar ao ataque do Drago Tiro Saf. Então, vamos lá. Lima Folgama ruína aí. Esse fuzil arco que a gente pega, né? Lá no evento da Saf Giva. Na Saf Giva a gente consegue pegar esse Drago Tiro da Saf aqui. Que também utiliza aqui a munição, né? A munição normal. Munição normal também. Muito... Bem bacana. Dá um dano muito bom. Eu fiz umas melhorias. A melhoria que eu fiz nele aqui... Foi somente aquelas ali. As despertas, né? Que eu utilizei parte dessa Saf Giva. Então... É... Aumentei três ataques. Aumentei capacidade normal. E botei afinidade. Então o ataque dele ficou daquele jeito. 364 de ataque. Temos 15% de afinidade. Desvia muito alto. E já vem com engaixo nível 4. Isso é bem bacana. É... Do Lima Fall Gama. Que eu não precisei botar a supressor de recuo em nada. Então aqui eu já botei. E a munição que ele utiliza ali. É a munição normal 2. Ele tem capacidade de 8 tiros. Muita coisa, galera. Capacidade de 8 tiros. Né? Se vocês botarem capacidade normal no máximo. Ele vai ficar com 8 tiros. Isso é bom demais. Isso aí... É... É muito bom. É muito bom. Então eu comecei a utilizar ele aí. Da Saf Giva aí. Direto. Utilizava direto esse fuzil arco. Né? Direto. Que é bem bacana. Bem bacana. Fora que ele também pode utilizar a munição ali. Sonífera 1. Sonífera 2. Né? A munição cortante. Que também é... É o... Disparo automático. Né? Então... Tá aqui. Quarto lugar. Fuzil arco aqui. Saf Giva. Vamos utilizar aqui... Munição normal 1. É a munição que vocês não vão estar utilizando. Mas tá... Vou mostrar a vocês. Carregamento dele é rápido. Munição normal 2. Que é o nosso trunfo. Bem bacana. Uma capacidade muito grande aqui de munição. Então tá aí. Carregamento dele é muito bom. Paralisante 2. Carregamento automático. Eu achei bem bacana. Sonífera 2. Não tem recuo. E é isso. É o que... Ah, cortante também. Munição cortante que tem... Recarregamento automático. Então esse é o fuzil arco aqui. Que eu... É... Cataloguei aí. E... Né? Que eu deixei ele em... Quarto lugar, galera. Vamos agora para o terceiro. Terceiro lugar agora... De fuzil arco leve... Para munição... Normal. Bora. Vamos lá. Terceiro lugar... Eu deixei... Arma quebra-luz, galerinha. Ele tem o mesmo ataque, ó. A mesma quantidade de ataque... Que o dragotiro da safjiva. Mesmo ataque. Vocês podem ver... 372. Tem o mesmo ataque. Vamos lá. Arma quebra-luz... Que é o fuzil arco leve... Que a gente farma lá no... Braquídeos. Colérico, galera. Ele é o fuzil arco... Que também pode ser utilizado... Para munição pegajosa... E munição normal. Né? É... O ataque dele com essa build... Ficou em 372. 30% de afinidade. Desvia muito alto. Modificação em boteídeos ao alcance próximo. E recarga evasiva. Esse fuzil arco... Infelizmente, ele tem que ter... Recarga evasiva. Por ser bem lento... A recarga dele. Então... É essencial que tenha recarga evasiva, né? E o diferencial dele é o seguinte... Esse já utiliza a munição normal 3. Diferente dos outros dois. Esse aqui... É a munição normal 3. Ele só tem capacidade de dois tiros. Mas é disparo rápido. Isso é bem bacana. Então... É... É... Depois que... Chegou esse fuzil arco aqui... Comecei a usar ele... Né? Um bom tempo e tal... Comecei a utilizar ele para munição normal. Por ser aí... É... Munição normal 3. Que dá um ataque maior. Né? Ele também utiliza a munição normal 2. Que é o disparo automático. Muito bom. Também meio bacana. É... Utiliza a munição venenosa 1. Que é ali... Recarregamento automático. Paralisante 1. Né? E... É isso aí, galera. Então tá aqui. Arma quebra-luz. Para munição normal. Em terceiro lugar. Na terceira posição. Munição normal 1. É isso aqui. Recarga automática. Munição normal 2. Que pode ser utilizada em recarga automática também. Não tem recuo. E munição normal 3. Já tem um recuozinho. Mas... Você tem que utilizar... Essa recarga evasiva. Tem que ter recarga evasiva nele. Porque se não utilizar a recarga evasiva... Olha como é que acontece. Demora muito. Demora bastante para armar. Isso aqui... É complicado. Então é complicado. Então... Até fazer isso daqui... É meio complicado. Por isso que tem que pôr... A recarga aqui. Evasiva. Fora... Munição aqui... É paralisante 1. Que também tem um recuozinho. Pequeno. Venenosa 1. Já não tem recuo. E é recarga automática. É isso aí, galerinha. Terceiro lugar. Terceira posição. Temos aqui a arma quebra-luz... Do... Braquídeus Colérico. Vamos para o segundo lugar. Em segundo lugar... Nós temos... Nós temos... O canhão do Demon Lorde... Galera... Canhão do Demon Lorde... Tem um ataque muito bom. Até agora... É o maior ataque que tem aqui. Está em segundo lugar ele. É o maior ataque. É um fuzil arco também. Topzera aí. Demon Lorde. Fuzil arco que a gente consegue farmando... Lá... No Rajang Furioso. No Rajang Furioso. Bem bacana. Um ataque top. Como vocês podem ver... Que com essa build aqui que eu estou usando... Ele ficou com um ataque de 389... 60% de afinidade. O desvio dele é baixo. Ele não precisa pôr... Supressão de recuo. Ele não tem recuo. Então eu botei dois assistentes de recarga... E dois alcance próximo. É um fuzil arco bem bacana... Que também utiliza munição normal 3. Sendo que a munição normal 3 dele... É disparo único. Então é disparo único. Eu só botei capacidade para um tiro. Galera. Munição normal... É... Recarga automática. Eu acho essencialmente... Capacidade somente para um tiro. Não precisa ter dois. Porque você só vai gastar um. Né? Então... Eu deixei somente um tiro. Então está ali normal 3. Um tiro, né? A munição normal 1 também ele utiliza. Mas o interessante é o normal 3. Ele também está utilizando... Ali é a munição paralisante 2. Recarga automática. Exaustiva 1. Recarga automática. É... Raio também ele utiliza. Também tem recarga automática, né? A única melhoria que eu fiz... Foi mais elementos status. Pelo fato de eu ter testado ele... Com munição de raio, galera. Eu testei ele... Com munição de raio. Por isso que eu botei ali mais elementos status. Mas aquilo ali... No... É besteira. Para munição de raio é besteira. Aí eu botei também melhoria de engaste. Esse fuzil arco, diferente dos demais... Ele não tem engaste. Então... É interessante vocês botarem aí... Melhoria de engaste, né? Eu achei bem interessante... Pôr uma melhoria de engaste aí. Beleza, galera. Então esse aqui é o de segundo lugar. Ganhando o Demolorde. Que a gente consegue farmando lá no Rajang. Furioso. Então... Vambora. Temos aqui... Munição normal aqui. Cadê? Munição normal... 3. Munição normal 3 aqui. Ele não tem recuo. Muito bom. Recarga automática. É o maior ataque que tem aqui. Dois fuzis arcos aqui. Na segunda posição. Que eu deixei ele. Antes eu utilizava ele na primeira posição. Bem bacana. Muito bom. Eu até fiz aí... Eu até postei um vídeo no canal. Com essa build utilizando ele. Encarando. Se eu não me engano foi uma unjanata. Achei ele muito bom. Bem bacana. Munição aqui. Paralisante 2. Não tem recuo. Também é bem bacana. Bem bacana também. Ah... Temos mais o que aqui? Raio é besteira, né? Raio eu não aconselho a utilizar ele para raio não. Exaustiva 2. Não tem recuo. E também recarga automática. Bom. É isso aí, galerinha. Está aqui a segunda posição. Vamos agora para a primeira posição aí. Fechamento. Vamos ver, em minha opinião, qual foi o fuzil arco para munição normal que tirou o canhão demon lord da primeira posição. Que eu estou utilizando até esse exato momento nessa build, galera. É esse aqui, ó. Bombe tarot suporte, galera. O ataque dele é um pouco inferior. Está dando 352 ali. A afinidade dele está em 51%. Esse aqui já está em 60%. Mas eu achei esse fuzil arco aqui bem bacana. Ele está com a skin aqui do Charisvalda, viu, galera? Eu achei bem top. Bem estiloso aqui. Deixei a skin do Charisvalda aqui no bomba e tarot suporte. Então, esse aqui, para mim, é o fuzil arco para munição normal, né? Que eu gostei mais de utilizar aqui com essa build. Eu achei ele muito da hora. Muito bom mesmo. Eu já utilizava esse bomba e tarot suporte no jogo base. Eu utilizava esse mesmo fuzil arco para estar encarando o Kushala da hora. Tanto AT como normal. E o resultado era excelente, excelente. Então, culpa e grade que a gente consegue fazer, né? A gente consegue dar uma melhoria muito bom nele. Muito bom. Muito bom mesmo a melhoria. A melhoria dele. Eu nunca melhoria... Eu achei a melhoria do ataque no máximo, galera. Está ali no máximo. Foi feita a melhoria ali. Ainda sobrou um engastezinho. Que dá para pôr. Mas está um ataque nível... Acho que é nível 2, né? Ou nível 3. Acho que é nível 2 ali. Então, está com um ataque muito bom, né? Mesmo perdendo para o ataque do Demon Lorde. Com a minha build, ele está com 352 de ataque. Tem 50% de afinidade. 51 não. 41% de afinidade. Eu ainda não consegui botar ele em 50% de afinidade. Eu não consegui pôr ele em 50%. Então, eu consegui pôr 41%. O desvio não tem desvio. Eu coloquei 2 supressores de recuo. E 2 alcance próximos, galera. E as munições que ele utiliza. Ele utiliza a munição normal 2. Mas tem capacidade de 8 tiros. Diferente do Demon Lorde. Ele utiliza a munição 3. Demon Lorde. Isso aqui é a munição 2. Mas já tem uma capacidade maior. E é disparo rápido. Isso é bem bacana dele. Fora a munição normal 1. Que tem ali recarga automática. É mais interessante a munição normal 2. Ele é um visual completo, viu galera? Ele também utiliza a munição pegajosa. Munição venenosa 1. Que é disparo automático. Munição venenosa 2. Munição paralisante 1. Paralisante 2. Sonífera 1. Sonífera 2. Exaustiva 1. Exaustiva 2. Munição de fogo. É um fuzil arco aí completo, galera. Então, por isso que pra mim. Ele ganhou a primeira posição. E mais. Ele tem um bônus de defesa de 50%. Tá ali o bônus de defesa dele. Tá em 50%. Ele já vem com engaixo nível 3. Então, é bem da hora. Eu achei ele bem da hora ali. As especificações do Bomb Tarot de suporte. Então, esse pra mim. Na minha opinião. Eu utilizo ele. E ele tá em primeiríssimo lugar, galera. Pra utilizar aí. Munição normal. Sendo que a munição normal dele. Não é número 3. É número 2. Mas, mesmo assim. Dá um resultado muito bom. Muito bom. Então, vamos lá. Munição normal 2. Olha que beleza. E é rápido o ataque dele. Então, o ataque dele é rápido. O carregamento dele também é muito rápido. Bem bacana. Não tem recuo. Gostei demais. Eu sempre gostei de utilizar esse fuzil arco aqui. Pra munição normal. No jogo base. Depois que veio essa... Esse upgrade, né. Pra gente fazer nos fuzis arco tarot. Aí... Aí ficou... Aí que fechou. Aí fechou, galera. Munição aqui. É paralisante 2. Já tem aquele recuo grande. Da munição paralisante 2. Mas, paralisante é uma coisa que vocês não vão usar direto. Então... Tá de boa. Sonífera 2. Não tem recuo. O recarregamento dele é boa. A munição paralisante 1. Que... Não tem recuo. Eu acho melhor do que a 2, né. Por não ter recuo. E a munição venenosa 1. Que é o recarregamento automático. Que eu acho bem bacana. Nesse fuzil arco também. Então é isso, galera. Tá aí. Né. Os top 5 aí. De fuzil arco leve. Né. Que eu acho aí. Topzera. Que eu usei aí, né. E... Esse aqui eu uso aqui. Comecei a utilizar ele aqui. Desde que eu peguei ele. Fiz o upgrade dele, né. Então ele se tornou aí o meu fuzil arco principal. Dessa build, né. E... Espero que... Ajude vocês aí. Na escolha de fuzis arcos aí. Beleza, galerinha. Então é isso aí. Top 5 aí. Fuzil arco leve. Munição normal. Então até a próxima. Valeu e fui, galerinha.